Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de algoritmo e lógica de programação, né? Na aula passada nós começamos a trabalhar muito com funções, então hoje eu vou resolver um exercício aqui com vocês para poder dar uma luz aí e também facilitar o dia a dia de vocês, no momento aí que vocês estão desenvolvendo exercícios com funções, tá? Hoje, gente, eu vou resolver o exercício número 2 de forma bem detalhada, de forma bem calma, bem passo a passo, tá? E a função que eu vou criar aqui é para calcular o volume de uma esfera, tá? O volume de uma esfera é calculado sobre 4 dividido por 3, que multiplica o raio, elevado ao cubo, tá? Então, esse software vai ter uma função que vai receber um parâmetro, né? Nesse caso é a única variável que nós temos aí, é o raio. Então, essa aplicação vai receber como parâmetro o valor do raio. A funçãozinha tem que fazer o cálculo do volume, tá? E retornar para nós o volume. Então, vai ser uma funçãozinha que eu vou definir como parâmetro o raio e o volume vai ser calculado e logo em seguida vai ser retornado para mim, tá? Eu já imagino aqui, pessoal, que tudo que eu for trabalhar aqui vai ser com dados do tipo float. Por quê? Porque nós temos número quebrado aí no meio. Então, tanto a parte de passagem de parâmetros, quanto a parte de retorno, eu quero trabalhar como float. Então, esse tipo de função que eu vou trabalhar com vocês aqui nesse momento, né? Vai ser uma função que ela vai ter um parâmetro do tipo float e vai ter um retorno do tipo float também. Tá lá? Tá legal? Então, olha só. Eu tenho aqui já um código pré-definido aqui no C++, né? Que é aquele código padrão que eu costumo deixar para vocês aí, né? Aquela máscara inicial. E nesse momento, acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é solicitar para o usuário, né? Digitar o valor do raio. Digite o valor do raio. Seria R aqui. Já vou criar também uma variável chamada raio. E vou criar uma outra variável também chamada volume. Tá? Que vai ser o meu cálculo final aí. Tá? Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é solicitar para o usuário digitar um valor. E esse valor vai ser classificado, ou seja, vai ser armazenado, na verdade, né? Na minha variável raio. Então, como é uma variável do tipo float, então é, por exemplo, f, vírgula e raio. Certo? O cálculo, pessoal, eu poderia já colocar aqui embaixo. Sim, poderia. No entanto, eu quero praticar um pouquinho aqui a parte de funções com vocês, tá? Eu já poderia colocar direto, sem problema algum. Mas eu preciso colocar a parte aqui de funções, tá? Então, vamos lá. As funções, gente, nós temos que criar fora do main. Tá? Então, as funções aqui, elas obrigatoriamente, né, precisam ser criadas fora do main. Bom, como é que eu inicializo uma função? Essa função, ela vai possuir um retorno, tá? Se fosse uma função do tipo vazia, beleza. Era só colocar o nome dela, abre, fecha parênteses, tiver algum parâmetro que você coloca, abre, fecha chaves e coloca o que você quer ali dentro. Beleza. Ótimo, lindo, maravilhoso. No entanto, gente, essa funçãozinha que eu vou trabalhar aqui com vocês, ela vai retornar um parâmetro. Ela vai retornar o valor do raio, né? E esse valor, ele vai ser um dado do tipo float. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu quero calcular uma... é definir uma função com um tipo de retorno, primeiro eu coloco qual é o tipo de retorno dela, né, float, int, char, assim por diante. Logo em seguida, eu coloco o nome da função. O nome dessa função eu vou chamar de volume... esfera. Abro, fecho parênteses, abro e fecho chaves. Nesse momento aqui, a minha função, ela vai possuir um retorno que eu vou definir e, por enquanto, não tem nenhum parâmetro a ser passado. Aonde que eu coloco o parâmetro a ser passado? Eu coloco dentro do parênteses, né? Primeiro eu tenho que falar que tipo de dado que vai ser o parâmetro. Eu vou colocar um tipo de dado do tipo float e o nome desse parâmetro vai ser raio... Vou colocar raio func aqui, raio função, para não coincidir com esse raio aqui, tá? Então, nessa estrutura aqui, gente, vocês vão perceber. Primeiro, a sua função vai ter algum tipo de retorno ou não? Se sim, nesse caso, eu estou trabalhando com função, o retorno do tipo float, né, e com passagem de argumentos, de parâmetros, então eu preciso definir... Bom, essa minha função aqui é do tipo float, então eu preciso passar, definir qual vai ser o tipo de retorno dela. Logo em seguida, eu coloco o nome da minha função, abro parênteses e, aqui dentro, eu coloco quantos parâmetros eu quiser. Sempre adotando a seguinte regra, você coloca o tipo da variável e, na frente, o nome do parâmetro, tá? Agora, eu já posso calcular o meu volume, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra variável aqui dentro, chamada volume, só que aqui eu vou chamar volume função, só para não coincidir com essa variável aqui. E essa volume função, olha lá, e essa volume função, ela vai fazer o cálculo, né? Como que é o cálculo? O cálculo diz o seguinte, é 4 dividido por 3, então 4.0 dividido por 3.0. Por que, professor? Porque nós estamos trabalhando com dados do tipo float, né? Que multiplica pi, né? Vamos pegar um valor de pi aqui, só que de forma razoável. Pi, vamos pegar o número de pi aqui. Vamos pegar esse cara aqui, que eu acho que está, uma quantidade de casas está legal. Então, 3.14159265. 4 dividido por 3. Que multiplica pi, que multiplica raio elevado ao cubo, né? Então, que multiplica o valor do raio. Aí é aqui que entra o nosso parâmetro, tá? Então, alguém vai chamar a função volume esfera e vai passar como parâmetro raio função. Vai jogar um valor de um número aleatório lá e vai passar raio função. Então, aqui ele vai multiplicar raio função. Só que eu preciso elevar esse cara ao cubo, tá, gente? Então, para elevar esse cara ao cubo, eu posso usar uma outra função pré-definida aqui dentro do meu C++, que está dentro da biblioteca MEF. Então, eu vou incluir aqui a biblioteca MEF, tá, no meu código. E aqui eu vou chamar a função POU, tá? Essa função POU aqui, ela precisa de um expoente, que no caso aqui, como é raio elevado ao cubo, né? Então, eu vou buscar aqui, ó, raio função vírgula, uma base, perdão, né? Então, ela vai precisar de uma base e um expoente. Então, a base seria o quê? Pelo cálculo aqui, ele pede que é o raio elevado ao cubo. Como o raio que eu estou trabalhando aqui vai ser passado como parâmetro, né? Então, eu coloco ele, raio elevado ao cubo, tá? Fez o cálculo, ok? Agora é só dar um return. Qual return? O volume da função aqui. Isso é só compilar para ver se não tem nenhum errinho. Aparentemente, parece que não tem nenhum errinho, tá? Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia aqui de uma função que eu tenho um retorno e eu tenho uma passagem de parâmetro é, primeiro, você vai ter que definir que tipo de retorno que essa função vai te entregar, tá? Então, esse é o primeiro tipo de retorno. Começa por aí. Beleza. Depois que você definir o tipo de retorno, que é esse cara aqui que nós definimos, você fala qual que é o nome da função. Se a sua função, pessoal, fosse uma função do tipo void ou vazia, você não iria precisar colocar nenhum tipo de dado aqui, tá? Eu coloquei float porque eu preciso que essa função me retorne um dado do tipo float. E o retorno que eu vou trabalhar aqui nesse momento vai ser o cálculo aqui do volume da esfera, tá? Bom, então eu defini que essa função tem que me entregar um dado, né? Ou seja, tem que ter um retorno. E esse dado vai ser do tipo float. Logo em seguida eu defino o nome, o nome dessa função, tá? E entre parênteses aqui eu coloco qual é os argumentos ou os parâmetros que eu vou passar para essa função executar determinada rotina, tá? Então nesse caso eu tenho um único parâmetro, que é o raio, né? Porque a única variável aqui da minha fórmula é justamente o raio, tá? E esse dado é do tipo float. Se eu tivesse mais de um parâmetro, era só eu colocar uma vírgula aqui, ó. Se eu tivesse dois parâmetros, por exemplo, é só eu colocar uma vírgula aqui, tá vendo? E aqui eu colocava o próximo dado com o seu respectivo tipo, né? E na frente o nome. Ou seja, eu posso colocar quantos parâmetros eu quiser. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um único parâmetro, que é o raio. Então eu coloquei float, raio funcão, que seria o meu único parâmetro. Bom, depois eu criei aqui uma variável do tipo float também, chamada volume funcão. Essa variável aqui é que vai receber o cálculo, como vocês estão prestando atenção. É aqui que vai receber o cálculo. O cálculo diz o seguinte, eu tenho que pegar 4 dividido por 3, então 4.0 dividido por 3.0, justamente porque nós estamos trabalhando com dados do tipo float. que multiplica pi, que vai multiplicar aqui pi, e em seguida vai multiplicar raio elevado ao cubo. Então eu chamei aqui a função pom da minha biblioteca math, que vai calcular uma exponencial aqui para mim. Então, uma potência, perdão gente, vai calcular uma potência aqui para mim. Então, nessa potência aqui, nessa potenciação, o que eu tenho? Eu tenho uma base, que nesse caso, a base vai ser o raio, como é raio elevado ao cubo, então vai ser raio funcão. Mas por que raio funcão, professor? Porque é o parâmetro, porque a única incógnita que eu tenho aqui é justamente o raio. Eu tenho que passar como parâmetro somente o raio. E aqui, eu preciso fazer raio ao cubo. Então eu chamo a minha função pom, coloco lá o valor, a raio funcão, que seria o meu parâmetro aí, que eu estou passando para ela, e elevo ao cubo, porque esse raio funcão aqui vai receber o valor do raio que o usuário quer digitar. E elevo ao cubo. Depois que eu fiz todo o cálculo, beleza, deu tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, tudo isso vai ser armazenado dentro da minha variável volume funcão aqui, está vendo? E eu vou retornar ela. Então o resultado vai ser retornado. Bom, a partir do momento que você criou a função, gente, agora o negócio fica fácil. Então olha só, se eu precisar calcular o volume da esfera, então olha só que legal, eu vou pegar uma variável volume, a variável volume vai receber o cálculo, né? Então basicamente é só eu chamar a minha função e aqui dentro eu coloco o valor que eu quiser. Por exemplo, qual que é o valor do raio? O valor do raio está correspondente aqui ao meu valor do raio, que o usuário digitou. Ou seja, todo aquele cálculo que eu acabei de mostrar para vocês, ele está dentro dessa função. Se você quiser até minimizar aqui, você pode, tá? Olha lá como o seu código ficou mais enxuto, né? Então você chama lá volume esfera, passa um parâmetro, que no caso lá eu defini um único parâmetro, né? Que é o raio. E ele faz todo o cálculo e retorna. Está vendo? Ele vai retornar com o resultado. E esse resultado vai ser atribuído à minha variável volume. Agora, gente, basta somente eu colocar a resposta. Por exemplo, aqui eu vou pular uma linha. Volume da esfera igual porcento 0.2f, que eu quero mostrar a minha variável tipo float com duas casas decimais. E aqui dentro eu coloco minha variável volume, né? Que ela recebeu aqui o cálculo. Se eu compilar e executar, vamos ver aqui o que vai dar. Dito o valor de raio, por exemplo, 10. Olha lá, volume da esfera 4.188,79. Pronto. Já está calculando. Se você quiser reenxugar mais ainda o seu código, vou ser bem sincero para você. Se você quiser reenxugar mais ainda, você pode acabar com essa variável volume aqui. Vou tirar essa variável volume. E você pode simplesmente colocar no lugar de volume, você coloca direto a função. Por quê? Porque aqui vai ter o retorno dela já. Então, olha só. 10. Olha lá. 4.188,79. Está vendo? Ou seja, basicamente, o seu código teve uma variável chamada raio. Eu tive que criar essa variável porque eu tenho que coletar a informação do raio que o usuário vai definir. E depois, gente, o cálculo do volume da esfera é só chamar o nome da função volume.esfera. e dentro do parênteses você passa o parâmetro se você quiser. Nesse caso, tem que passar, na verdade. Porque essa função exige a passagem de parâmetro. Então, você passa o parâmetro e ela já vai retornar. Então, se você colocou ela aqui, já vai aparecer o resultado aqui. se você quiser atribuir esse valor numa variável você faz como eu fiz anteriormente. Mas aqui, gente, é só chamar depois a função e ela já vai fazer todo o cálculo para você de forma automática. Parece, gente, que tudo isso que eu fiz aqui é... Nossa, professor, mas é meio... Pô, diz. Não tem muito sentido porque eu não vi muito ganho. Não é que você não viu muito ganho, né? Aqui eu estou fazendo um exemplo com vocês, né? E essa funçãozinha que eu estou criando aqui ela é muito simples, né? Na prática eu nem precisaria dela. Mas quando eu começo a trabalhar quando eu começo a trabalhar com códigos, né? Que eu preciso repetir a todo momento e essas rotinas, né? Se tem... São grandes, né? Ou seja, são rotinas extensas. Aí você vai perceber que a função ajuda pra caramba, tá? A função ajuda demais. Então, pessoal, é legal vocês criarem funções aí justamente é legal utilizar esse recurso quando vocês têm aí rotinas que vão se repetir no código o tempo todo e são rotinas grandes, né? Nesse caso aqui é um simples cálculo, mas eu fiz aqui esse simples cálculo pra mostrar pra vocês como que é o mecanismo de programação aqui dessa função. Como que a gente programa, como que a gente define, como que a gente cria uma função e usa, chama ela no nosso código como eu acabei de fazer aqui, tá? Então, gente, esse recurso é bem interessante, tá? Bom, com tudo isso que eu falei agora eu acredito que você já tem uma base legal pra fazer o exercício. Por exemplo, o número 1 foi exercício que eu comentei aula passada mas já tem uma base legal aí pra fazer o 3, né? Número 4 e assim por diante. Durante as aulas eu vou ir resolvendo com vocês aqui, tá? Alguns exercícios que vão facilitar o dia a dia aí de vocês, tá? A vida de vocês, tá bom? Mas o importante agora é praticar é desenvolver os exercícios, tá bom? O mecanismo, gente, sempre vai ser o mesmo, né? Esse exemplo aqui que eu fiz contigo é um exemplo que eu vou ter uma função que retorna algum valor e eu passo algum parâmetro. Porém, eu posso ter alguma função, por exemplo, que tem um retorno vazio. Entendeu? Tem um retorno vazio. E essa função com retorno vazio eu não preciso declarar nada. Mas aí eu vou fazendo com vocês, tá? Ao longo das semanas depois eu pego uma função com retorno vazio com parâmetro sem parâmetro e vocês vão comparando aí pra poder ir desenvolvendo os exercícios. Tá bom, gente? Agora é continuar com a prática e desenvolvendo as aplicações aí na casa de vocês e se restar alguma dúvida é só entrar em contato. Tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau.